Eu falei agora há pouco de uma situação de troca de tiros entre criminosos e a polícia militar em Ribeirão das Neves. Temos mais um criminoso morto nessa troca de tiros, parece que era uma área de tráfico de drogas. E essa semana, um desfecho também impressionante na questão do 1º de maio, né? Essas imagens de hoje que nós estamos mostrando agora, nesse momento, são imagens lá... Essa imagem é a imagem da casa que foi invadida pela polícia civil, depois da reação de criminosos contra os policiais no bairro 1º de maio. Eles estavam lá em diligência, foram recebidos a tiros. E o desfecho dessa história, no dia seguinte, um deles tinha tornozeleira eletrônica, a polícia conseguiu identificar e foi até o local. E lá ele mais uma vez tentou reagir, tinha uma faca em mãos, tentou contra o policial civil e aí foi tiro para todo lado. Não teve conversa. Um preso, o dono dessa casa conduzido. Agora, hoje, daqui a pouco eu vou trazer a reportagem, na sequência, tá? Na sequência. Mais uma vez. Agora, tentaram contra a polícia militar. Tentaram, mais uma vez, lá, atirar contra os militares. Olha aí, essas imagens são da polícia civil, do caso do 1º de maio. Mas, na sequência, já vou falar desse caso de hoje. Impressionante. Esse pessoal que está tentando mesmo, de toda forma, sem medo nenhum. Mas nós estamos mostrando também que as nossas forças são preparadas para a reação imediata, né? Vamos na história do 1º de maio. O esconderijo dos suspeitos era este barracão. O imóvel fica no bairro Campo Alegre, cerca de 6 quilômetros de onde foi registrado o tiroteio. A polícia encontrou os suspeitos depois de fazer o monitoramento da tornozeleira eletrônica de um deles. Então, com essa, vamos dizer, com essa facilitação, com essa facilidade, a gente conseguiu rastrear o sinal da tornozeleira. E aí, a gente pediu aos moradores, mostramos as fotos, na verdade, os investigadores entraram no local. E, infelizmente, um dos criminosos reagiu e foi atingido com um disparo de arma de fogo. A troca de tiros entre policiais civis e os criminosos foi na tarde da última quinta-feira, em uma das ruas do bairro 1º de maio, na região norte da capital. Os investigadores estavam em uma viatura descaracterizada. Eles faziam uma diligência na área, quando foram reconhecidos pelos bandidos que já chegaram atirando. Foram pelo menos 40 tiros disparados contra os policiais. Apesar do intenso fogo cruzado, ninguém se feriu. Eles desceram já de arma em punho. Apesar dos meninos conseguirem desembarcar e se identificar com policiais, eles já efetuaram um disparo de arma de fogo em detrimento da guarnição. Logo depois do fato, os suspeitos fugiram. Policiais civis ocuparam a comunidade. Até o helicóptero ajudou nas buscas. Mas os envolvidos só foram encontrados no dia seguinte. Quando chegaram ao barracão, o primeiro a ser preso foi o rapaz que usava o dispositivo do sistema prisional. Já o outro teria resistido à abordagem e ainda ameaçou os agentes com uma faca. Os policiais atiraram no jovem que morreu na hora. Segundo a polícia, Matheus Ferreira de Souza, de 21 anos, estava envolvido no tiroteio e era apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no 1º de maio. O dono do imóvel, que deu abrigo para os criminosos, também foi detido. A polícia ainda está à procura do terceiro atirador. A gente já tem informação de quem é o terceiro e é, se Deus quiser, questão de tempo de ser encontrado também. Os dois homens que atiraram nos policiais são antigos parceiros. Há pelo menos três anos, eles têm praticado crimes juntos. No ano passado, foram detidos numa ocorrência de tráfico de drogas. E desde julho deste ano, estavam em liberdade. O indivíduo que está preso, ele já possui ao menos seis registros de tráfico de drogas, três registros de roubo, porte de arma de fogo, receptação. O outro, que veio a óbito, ele já possui cinco registros de tráfico de drogas, também roubo, porte de arma de fogo. Um deles, ele é preso e é solto todo ano, sempre pelos mesmos crimes. Então, pegando um histórico recente, foi 2021, 2022 e agora em julho de 2023, ele foi solto e estava ali cometendo os mesmos crimes.